Mais um vídeo aqui no canal com os meus top 10 Dessa vez eu escolhi top 10 hidratantes de farmácia Baratinhos, por que baratinhos? Porque esses produtos que eu escolhi não chegam a 40 reais neste exato momento, tá gente? No dia da gravação desse vídeo Eu escolhi eles, antes de consultar nos sites, produtos de até 50 reais Então vai ficar em torno aí de até 50 reais esses produtos Tenho certeza que um deles tu vai gostar, tu vai te apaixonar Então produto baratinho, de farmácia, acessível, hidratante, top 10 nesse vídeo de hoje Se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube, seja muito bem-vinda Muito bem-vindo Eu sou a Joyce e bora então conferir quais são os meus favoritos hidratantes do momento Top 10 mesmo, assim, que eu tenho certeza que um deles tu vai gostar Primeiro escolhido aqui é um dos mais recentes lançamentos, tá? Que foi esse da Garnier Uniforme mate com vitamina C Ele é um produto que contém fator de proteção 30 na composição Mas o interessante dele, gente, é o seguinte Se ele é uniforme e mate, nós estamos testando ele Nós temos vídeo completo testando ele aqui no canal Por uma pele extremamente oleosa, que é a do Jôni, né? Do meu marido, pra quem não sabe Então fica linkado aqui pra que tu possa conferir o vídeo completo desse produto Nós estamos fazendo teste, voltaremos pra falar pra vocês com relação se ele uniformiza realmente o tom da pele, enfim Mas esse produto, ele já cumpre o que ele oferece no quesito efeito mate Então se tu tem uma pele extremamente oleosa, se tu tem uma pele oleosa E inclusive, gente, vocês me pediram testes, né? Teste pra que eu contasse pra vocês com maquiagem Hoje é um dia, por exemplo, que eu tô utilizando ele por baixo A minha pele está muito mais seca Porque aqui no Rio Grande do Sul já está frio Hoje foi um dia que acordou aqui Menos de 15 graus Então pra vocês poderem realmente entender, compreender Que esse produto aqui funciona muito bem Inclusive pra quem não tem a pele oleosa e mista, tá? Pode ser assim pra uma pele normal Com alguns pontos de ressecamento Não vai ter problema nenhum Tu vai gostar desse produto Ele vai ficar bem sequinho Não vai interferir na tua maquiagem Maravilhoso Uma dica também Que eu nunca falei isso nos outros vídeos E eu tive a opção de comprar esse produto Este aqui tem 40 gramas, tá? Mas ele tem também numa versão Que era a versão que eu iria investir Que é a de 15 gramas Pequenininho Então se tu tiver medo aí Receio de investir nesse produto Já de cara no grande, né? No maior deles Que é o de 40 gramas Esse que eu tô te mostrando Tu pode sim utilizar e comprar, né? O primeiro produto pra teste Que é o de 15 gramas Ele sai, eu acho que pela metade do valor Não chega a 20 reais E tu já vai poder testar, então, esse produto aqui Vale super a pena mesmo Minha primeira indicação aqui pra vocês Nesse nosso top 10 Segundo produto Foi um produto que vocês me pediram demais E me disseram que tinha faltado No nosso vídeo de top 10 farmácia Que é um outro vídeo aqui no canal Bem recente Vou deixar aqui linkado também pra vocês E foi por causa desse top 10 Que eu vim trazendo esse aqui Top 10 hidratantes Então tu já sabe Nesse momento do vídeo Já vai me dizendo Se vocês querem outros top 10 Top 10 o quê? Top 10? Top 5, enfim Águas micelares Sabonetes faciais Me contem todos os top 10 Que vocês querem aqui Que a gente faz aí o mês de maio Com os meus top 10 de tudo Tô gostando muito de fazer esses vídeos Porque a gente reúne todos os produtos De uma vez só E já batemos um papo sobre eles Este produto aqui foi pedido por vocês E me disseram Jossi, por que tu esqueceu desse produto? Realmente, gente Foi um esquecimento Adoro esse produto Temos vídeo também no canal Aliás De todos os produtos Que eu vou mostrar pra vocês Nós temos vídeos individuais Aqui no canal É só vocês procurarem pelo título De cada produto Vocês vão encontrar aqui Que é esse Hidratante facial Vita C Da Nidys O Faces da Nidys Ele é específico, gente Pra todos os tipos de pele Sim, e ele funciona Mesmo pra todos os tipos de pele Vou mostrar ele aqui No zoom pra vocês E ele é muito bom, tá? Ele contém vitamina C Vitamina A Vitamina E Ele tem 50 gramas de produto Vem bastante produto, né? Pelo valor dele Ele é um produto Com menos de 30 reais Tu compra ele, né? Tu encontra ele E uma coisa que eu tava vendo, né, gente A Nidys Vende também na drogaria Onofre Eu não sabia disso, né? Vocês sempre me falam, assim Alguns locais que são vendidos Os produtos Mas também tem pessoas Que me perguntam Já se onde é vendido Eu sei que na droga raya Droga zil E confirmem pra mim Eu vi aqui na internet Então Se realmente é vendido Na drogaria Onofre Tá bom? Que eu não sabia disso Esse produto aqui É maravilhoso Que é um hidratante Assim, um hidratante Que não vai interferir na maquiagem Que vai ficar bonito Um hidratante baratinho Pra tu ter dentro da bolsa Naquele momento Que te saiu correndo Sabe? Tá com Tá atrasada Pra ir trabalhar Atrasado Pra ir trabalhar Que é um hidratante bom Também pra ir pra academia Que seja bacana Que não seja tão caro Tá aqui Uma baita dica pra vocês Contei vitamina C A e E Na composição Que são vitaminas incríveis Pra nossa pele Se vocês quiserem saber mais A respeito desses produtos Gente Qualquer um deles É só procurar realmente Ou me pedir aqui nos comentários Que eu boto pra vocês Os links aí Dos vídeos específicos Tá bom? Terceiro produto Eu vou me perder Eu tenho certeza Que eu vou me perder Nesse primeiro Segundo Terceiro É este produto aqui Com ácido hialurônico Da Panvel Farmácias Gente Vocês tanto me falam Ah, mas qual é o melhor? É o Cronos Da Aquabio hidratante Da Natura É o Neutrodina Hidroboost Foi esse lançamento Da Salve Gente, assim Que é um produto Pra tu investir Que seja com a mesma Proposta Dos outros produtos Esses Com ácido hialurônico Na composição Deixa eu mostrar pra vocês Ele também é um gel buster Facial Ele hidrata Restabelece os níveis De água da pele Ele tem 50 gramas Gente, assim Isso aqui É aquela coisa assim Eu não tenho grana Pra estar investindo Em produto Com ácido hialurônico Mas eu quero Eu quero Hoje, gente No site Hoje, tá? Vejam aqui Na descrição do vídeo A data de hoje Pra que vocês possam confirmar Esse produto Costuma ser R$49,99 No site da Panvel Mas No site da Panvel Eu consultei Agora Antes de gravar Esse vídeo E ele Está custando R$39,99 Então assim A gente Realmente Todos os produtos Abaixo de R$40,00 Tá? Bom, deixa eu mostrar aqui A textura dele Olha aqui, gente Ele é a mesma coisa Que o Neutrodina Hidroboost A mesma coisa Que o Cronos Aquabio hidratante E é uma opção Baratex deles Nunca usou nenhum produto Te joga nesse aqui Experimenta esse aqui E de repente Tu vai amar ele A minha mãe, por exemplo Disse pra mim Ela gosta muito Desse tipo de produto Vocês já devem ter visto Inclusive Num dos vídeos De produtos acabados Que nós já acabamos Com um dos potinhos dele E a minha mãe Sempre me fala Já esse produto aqui Eu não me entendo Por que as pessoas Não investem nele Porque ele é um produto Maravilhoso Realmente assim É nível de hidratação Na pele Tu não nota a diferença Entre o Neutrodina E ele Tá? Isso aí bacana De eu contar pra vocês também Claro que Muitas vezes O Neutrodina Está em promoção Gente Eu só não trouxe ele Pra esse vídeo Porque ele nunca Baixa de 50 reais Eu nunca encontrei Abaixo de 50 Então eu não quis Colocar ele aqui Mas também fica uma dica Tá? Se tu quer um produto aí Que seja Um compatível Com esse Aqua Mais ácido hialurônico Da Panvel E tu quer um pouquinho Acima de 50 O Neutrodina Também funciona Mas tá aqui Uma dica de Baratex De farmácia também Que tu vai te apaixonar Ainda Na Panvel Vocês lembram que eu falei Do Danides Vitamina C, né? Muito bem Nós temos também Da Panvel O hidratante Que é o vitamina C Mais ácido hialurônico Com fator de proteção solar 25 Na composição Ele é antioxidante Protege contra o foto Envelhecimento Uniformiza o tom E melhora a firmeza da pele É verdade, tá? A gente tem muitos relatos Inclusive aqui no canal De que ele realmente Uniformiza O tom da pele E também Traz firmeza Pra pele Isso é bem bacana, tá? Essas propostas de produtos Assim, baratinhos De farmácia Estão sendo cada vez melhores Ele é muito bonito Ele é muito bonito A embalagem dele Ele tem essa válvula pump Aqui, ó Que não deixa escorrer Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Hoje eu vou trocar o dorso Da mão Porque vocês comentam comigo Que eu só aplico Na mão esquerda, né? Então hoje eu vou aplicar Na mão direita Pra vocês verem Ó As texturas, né? Eu não estava mostrando As texturas pra vocês Mas como eu disse Todos os produtos Nós temos vídeos Aqui no canal, tá? Esse aqui Tem uma textura assim Mais de creme Mais... Como é que eu vou explicar? Mais emoliente Mas não tanto, sabe? Ele tem aquela dureza Um pouquinho de dureza Vamos ver se vocês veem Ali no zoom Ó Mas ele já secou na pele Também é um produto Incrível Eu vou te dizer assim Se tu tem uma pele Extremamente oleosa O produto que eu investiria Seria no Garnier Tá? Com vitamina C Agora se tu tem uma pele oleosa Que não tem tendência Até acne Aí tu pode te jogar Nesses outros produtos Que eu te mostrei E é claro Se tu quer uma combinação Dentre esses aqui Que eu já mostrei pra vocês De ácido hialurônico Com vitamina C Já sabe Que pode investir No ácido hialurônico Da Panvel Que é menos de 40 reais Que hoje está Menos de 40 reais No site E no Garnier O Skin Active Esse com vitamina C Na composição É uma dupla E ó Gente Perfeita E você sabe né Que o Jôni testa as coisas Pra vocês Esse dali Tem sido a dupla dele Se não é o Cronos Se não é o Neutrodina São aqueles ali Que ele tem usado Vamos pra mais um Queridinho de farmácia Que é gente Nada mais Nada menos Do que o CeraVe Facial Ele é O cremezinho Maravilhoso Que ele é É esse CeraVe Que tem a mesma Proposta assim né De válvula pump Ó Mesma proposta Da válvula pump Deixa eu botar aqui No outro dorso Da mão Vocês vão achar Que eu tô roubando né De não ter colocado O outro Os outros produtos Ali pra vocês Mas acho que não Não se fazia tão necessário Bom Esse aqui ó Gente É mais Ele é mais Emoliente Sabe Ele é mais levinho É um creme Super levinho Pra quem gosta Desses produtos Bem leves Ele é muito 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 bom Ele tem 3 ceramidas Essenciais Niacinamida Que ele protege De termos Acnes Então Niacinamida É um componente Aí Quando tu encontrar Isso na composição De um produto Facial Tu já sabe Que ele previne O surgimento De cravos E de acnes No nosso rosto E ele além de tudo Contém ácido Hialurônico Na composição Este aqui Tem 52 ml De produto Gente assim ó São maravilhosos Mesmo esses produtos Tá Eu não falei Pra vocês Eu acho Que o Facis Quanto tem De produto Aqui 50 gramas E como eu disse Pra vocês Gente Esses produtos Giram aí Em torno De 30 A 40 reais Tá O mais baratinho Deles Aqui Nesse caso É esse Da Nidiz Aqui O Facis Que não chega A 30 reais A gente vai passar Então Pro Bepantol Derma Toxic Oil Free Que eu sou Obrigada A falar nele Pra vocês Porque assim Tu procura Uma mega hidratação Tu procura Um produto Incrível Tu tá procurando Um produto Que é certeiro Sabe Que dá pra Todos os tipos De pele Eu tenho certeza Disso Absoluto Testado Por todas As pessoas Assim Que somos testadores Aqui em casa Nós quatro Lá na mãe O Guilherme E a minha mãe Que são Meu irmão e a minha mãe Com pele Um normal E a minha mãe Com pele oleosa Então pele madura Vai se dar bem Com esse produto Gente assim É um produto Que este aqui Eu digo pra vocês Joyce Qual é o produto Desses todos Que tu compraria Sem pensar Bepantol Derma Toxic Oil Free Quem não utilizou Se der essa Essa oportunidade De utilizar esse produto Eu acho que ele é um dos mais caros Também Ele deve custar Uns 39 reais Mais ou menos No máximo 41 reais Quando ele Normalmente ele tá em promoção Tu encontra ele Sempre por 39 35 Tu encontra ele Nas farmácias Mas gente assim É um produto incrível A tua pele fica linda Maquiada Tua pele fica linda Sem maquiagem E ele pode ser usado Pela manhã Ele pode ser usado A noite Ele é um recuperador Da pele Só que ele não tem aquela Ele não fica pegajoso Como o Bepantol Derma tradicional Sabe Ele fica sequinho Fica delicioso Eu falo muito pra vocês Nesse produto Porque realmente Esse daqui é o meu queridinho De todos De todos O mais queridinho Pra mim Na minha opinião É o Bepantol Derma Toque seco Oil free É claro que a gente Ia falar de creme Nivea E é óbvio também Que eu ia trazer O meu trio maravilha Entendeu? Porque o trio maravilha Ele é maravilhoso mesmo E eu não vou poder Deixar nunca De falar neles Pra vocês Até que a Nivea Invente outros produtos Que sejam aí Mais incríveis Do que esse O primeiro deles então Vocês já sabem Vocês que me assistem aqui Já conhecem O creme Nivea Facial Nutritivo Ele é um creme Pré-maquiagem Que contém Manteiga de carité Na composição É gente Assim ó É aquele produto Que Joyce Eu quero usar um produto Que cause aí Que me deixe com a pele Mais bonita Pra me maquiar Que eu fique Disfarçando aí Disfarce ótico Sabe? Das linhasinhas Aqui abaixo dos olhos Dos poros Ele faz tudo isso E ele é incrível A única coisa Gente é Na minha concepção Ele não é um produto Hidratante Sabe? Ele é um hidratante Mas ele não é Ele não te causa Uma hidratação Na tua pele Necessária Então tu precisa Utilizar um hidratante Antes dele Ele é um pré-maquiagem Se vocês tiverem dúvidas Eu posso fazer um vídeo Somente falando Sobre esse creme O creme Nivea Facial Nutritivo Eu acho que seria Bem bacana Falarmos somente Sobre ele Né? Mas enfim Já comenta aqui pra mim Se tu quiser esse vídeo Aí o segundo deles Que também Meus queridíssimos Né? Vocês sabem disso É o creme Nivea Facial Anticinais Maravilhoso Contém vitamina E Na composição Ele é um creme Que se adapta super bem Pra quem tem pele Mais oleosa E quer investir Num creme da Nivea Tá aqui Uma super opção Ah Joc Mas daí Qual deles dois eu compro? Na minha opinião Tá? Por ter testado muito eles Eu te digo assim Usa como creme Hidratante O Anticinais É noturno Sei que muitas pessoas Não concordam comigo E é super natural Gente Cada pele é uma pele Né? Então muda muito De uma pele pra outra Ele contém vitamina B5 Na composição E te digo assim Se tu não tem grana Pra investir nos três produtos Investe nesse aqui Que ele é maravilhoso Vai fazer uma super função Uma super hidratação E uma pergunta que vocês me fizeram É Jóice Mas o creme facial noturno Não é indicado Pra ser usado Durante o dia Gente Neste caso aqui Ele não tem nada Que vai prejudicar Pra tu ser Pra tu utilizares ele Durante o dia E outra coisa né Sempre que vocês Utilizarem qualquer produto Pela manhã O último passo Da skincare Lembrem né Protetor solar Então eu tô contando Sempre com isso Que tu vai utilizar Um protetor solar aí Textura não oleosa Nesses três produtos Que eu acho bem importante Contar pra vocês E com relação a eles Eu acho que é isso né Lembrou do que eu te disse Se tu tiver a pele Extremamente oleosa Não investe então No noturno E aí sim Tu pode utilizar O creme anti-sinais Se tu tiver uma pele Oleosa Extremamente oleosa Gente Coloquem na cabeça de vocês Não é creme Nivea Se for uma pele Extremamente oleosa De todos os produtos Que eu estou falando aqui Pra vocês Invistam no Garnier Esse com vitamina C Não tem patrocínio Nenhum nesse vídeo Tá meu amor Então assim Tu já sabe que aqui É a vida real Entendeu A pessoa que tá aqui Te contando com a experiência Das pessoas que testam Esses produtos Minha pele é mista A pele do meu marido É extremamente oleosa Com tendência a acne Com tendência a cravos Então tudo que vocês Quiserem saber Sobre os tipos de pele Aí nos testes né Que nós fizemos aqui em casa Já nos perguntem Por aqui E vocês já sabem Que testes de pele madura Minha mãe faz pra vocês E tem a pele oleosa Tá bom Para concluir Nós temos dois produtos E aí eu trouxe um Que pra mim gente Não é meu queridinho Mas eu sei que é o queridinho De muitas pessoas E vale a pena eu falar pra vocês Quem tem a pele oleosa Gosta muito Mas gente Oleosa que eu quero dizer Não é oleosa Com tendência a acne Tá Com tendência a acne Não Como eu disse pra vocês Eu não indico Cremes da Nivea Tá A menos que seja Específico pra área dos olhos Enfim Este creme Nivea Soft Aqui Ele é um creme Maravilhoso Gente Pra quem tem aí A pele oleosa Pra quem gosta De um produto Realmente que ele Causa uma hidratação Gostosa Ele fica sequinho Na pele E eu vejo muitas pessoas Com pele extremamente oleosa Me dizendo que usa ele Que gosta Mas eu vou te dizer assim É bem arriscado tá Utilizar cremes da Nivea Porque eles Eles não vão deixar A tua pele tão sequinha Então pode criar aí Ficar uma lama No teu rosto E não é esse Nosso objetivo Meu objetivo aqui É encontrar realmente Um hidratante Perfeito aí Pro teu tipo de pele Tá bom Esse Nivea Soft Gente Contém óleo de jojoba E vitamina E Na composição E ele é maravilhoso Não é o meu Creme Nivea favorito Já falamos sobre isso Muito aqui no canal Mas enfim Se vocês quiserem também Um vídeo novo aí Falando sobre cremes da Nivea Já vai deixando aqui Pra mim Nos comentários Tá Para encerrar Eu quero trazer uma novidade Pra vocês Vocês viram né Que daí eu roubei E tem um produto a mais Que é esse aqui São 11 produtos Que é o creme Nivea Man E eu vou te dizer assim Ele tem um cheiro Maravilhoso Não é o cheiro da Nivea Não é o Tradicional Cheiro de produto da Nivea Ele é um produto 4 em 1 Indicado pra homens Então se tu és homem aí E tem uma pele Até oleosa Tu vai gostar demais Desse produto Eu tenho utilizado Gente Ele como um pré maquiagem E eu Adoro A textura dele Na minha pele Então aí Fica pra vocês Todos os meus 10 produtos Os meus 10 hidratantes Favoritos De farmácia Baratinhos Que são fáceis De tu encontrar Tu vai encontrar aí Em todas as farmácias No Brasil inteiro Tenho certeza Que tu vai encontrar Claro gente Só tirando os da Nides E os da Panvel Que daí são específicos Das marcas próprias Tá Nides E Panvel Então a Panvel É uma farmácia Mas daí vocês tem que entrar No site deles Pra comprar diretamente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Comentem tudo Que vocês querem saber Mais sobre esses produtos Aqui E me contem Se vocês querem Algum outro Top 10 Aqui no canal Com relação ao vídeo Tu já sabe né Faz o combo completo Te inscreve no canal Ativa o sininho De notificações Pra receber todo O nosso conteúdo Sempre em primeira mão E é claro Deixa teu like registrado Ele é super importante Pro crescimento Desse vídeo E do nosso canal Compartilha esse vídeo Aí nas tuas redes sociais Já envia pra aquele amigo Pra aquela amiga Pro WhatsApp Pra que todo mundo Venha saber Aqui os nossos top 10 Hidratantes Do momento Tá bom? Porque tu sabe né Essa coisa aí Sempre tá mudando Um super beijo Fiquem com Deus Muito obrigada Por terem assistido E por estarem aqui comigo E até o nosso próximo vídeo Tchau